E aí, pessoal de Waradest aqui, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui com The Bain of Isaac, né, cara? E dessa vez nós vamos pular de player pra player aí, tá ligado? Pra finalizar o jogo aí, pelo menos com cada um aí, tá ligado? Talvez a gente não vai até o Satan, tá ligado? Mas só que vai liberar bastante item pra nós já. Então isso vai ser uma coisa boa, né, cara? Nós estamos nesse pula-pula infernal aí. Pra tentar achar uma fase que tenha... Peraí, essa porcaria aqui. Apareceu mensagem aqui do nada, cara. Só pra estrovar a minha vida. Beleza, vamos lá. Tomando um cafezinho. Meu Deus, por que não tá parecendo uma sala dourada, velho? Parece uma sala dourada, jovem. Aí, uma sala dourada. Infested Friend não é muito bom pro início, né, cara? Mas vamos lá, vamos achar um item bom aí, cara. Esse início aí que o cara tem que pegar e correr atrás de sala dourada aí é meio saco, tá ligado? Eu concordo. Ficar dando reset toda hora. É um pé no saco. Mas é o jeito, velho. Triple shot, velho. Muito bom. Mas vai ajudar. Uh, não dá pra pegar ele ainda. A gente precisaria de um item ou um treco especial ali que nos desce. Foi um, foi um. Foi outro aqui. Tem três, tem três. Só tem que cuidar onde ele vai aparecer agora. E desvia na hora certa. Meu Deus do céu, cara. Muito bom. Ah, não. Meu. Nós precisamos de uma bomba, cara. Porque ali tem um... Um trequinho, né? Nós damos dinheiro pra esse louco. Vamos dar dinheiro pra esse louco. Piscando a luz aqui, cara. Tá. Não ajudou em nada esse filho da mãe. Achei que ele ia dar um item pra nós, né, cara? Mas não rendeu. Mas sem problema. Vamos lá. Vamos matar esse bichinho chato aí. Bombinha. Boa, boa, boa. O guardião só volta lá em cima. Destrói aquele lá. E se pára, a gente vai ganhar uns coraçãozinhos de alma, velho. Coraçãozinho de alma vai ser bom pra nós. E um coração de alma. Já garante um Devil Deal, né, cara? Só cuidar pra não perder esse coraçãozinho. Nessa salinha meio infernal aqui, né? Porra. O bom é que eles estão bem perto, velho, só pra foder a minha vida. Beleza, aquele matão vai rápido. Quando sobra esses corpo aí, nunca é bom, velho. Friends to the end, cara. Muito bom. Ô, cacete, que cagaço, velho. As mosquinhas me salvaram na hora certa, velho. Tá. Tá ali o bichinho. Vamos então re-realizar ele rapidão aqui, antes dele consiga nos atacar, né, cara? Tem mais dois aqui, tem mais dois aqui. Podemos estourar esse cocôzinho aqui. Heeey. Tá. Vamos lá. Chegou a hora. Já soltamos isso aqui. A parte boa que nós estamos soltando três danos ao mesmo tempo, né, cara? E foi pro saco. HP não é muito bom, ia ser melhor se fosse um item de dano ou de range, né, cara? Mas, danada. Como sempre, nós estamos jogando no hard isso aqui, né, cara? E by the wise é que tem que jogar no hard, não interessa ser no início, cara. Nós já temos mais de um coração também, muito bom essa parte. Sacas, graça. Sorte que não explodiu na minha cara, senão eu teria um probleminha básico, né, cara? Cuidado, o que vai sair daqui? Ui, ai, ai. Tive sorte, tive sorte. Eu sei que eu tive sorte ali. Beleza. Chave, o que essa chave faz? It feels lucky. Beleza. Aumentando nossa sorte um pouco, tamo bem. Precisamos de chave, velho. Eu não quero arriscar perder um coraçãozinho de graça nesse baú ali. Dá pra estourar isso aqui. Pega por favor dos dois. Muito bom. O que que tu faz? Beleza, nós temos um treco de sorte e vamos conseguir abrir isso aqui. Ah, eu não lembro o que isso aqui faz, cara. Toxic Blood. Cara, essa build tá muito estranha. Na boa, tá muito estranha essa build mesmo. Será que eu consigo abrir? Não, não consigo abrir. Beleza. Já foi pro saco esse cara aqui. Já vamos entrar pra cá. Nossa, cara, tá meio complicado falar as coisas hoje. Cuidar com... O que é que esse bicho atira em mim, né? E se for essas bolinhas aí não tem estresse. Isso aqui tem estresse. Tá meio, mano. Speed Size Down. Tá. Caralho, não queremos perder isso aqui. Tá, eu quero isso aqui. E isso aqui. Aquilo dali vai ficar para a próxima, aquilo dali não tem muito uso para mim no momento. Beleza, paramos no caves. O dano é para estar bonzinho, cara. Ui, caralho! Se conseguir explodir um desgraça desse aí com o bichinho por perto aí vai ser melhor para nós. Beleza, muito bom. Com esse triple shot aqui, cara, se... Pô, caralho! Sabe o que achar a sala de riptense para nós, velho. Eu falei que um treco de vida não era muito bom para o momento que eu estava lá, agora é, velho. Agora ia ser perfeito um treco de vida. Uma chavezinha para abrir nossa sala dourada quando a gente achar ela. Só temos que achar ela. A chama. Beleza. Pílulas, de boa. Vamos pegar esse aqui primeiro. Pô, isso aqui é o chump. Perfeito. Hematomizes. Bom. Cara, conseguimos já garantir. Se tiver um Devil Deal próximo aí... Tá ligado? Cacete. Muito bom. Ah, não. Esse aqui não é bom, não. Zip Swop não é bom. Esquece. Ele vai apacalhar muito com o meu tiro. Beleza. Beleza. Já se livramos, pegamos já uma chave bom, perfeito. Ativamos aqui, aumentamos nosso dano agora. Beleza, pegamos o saco, pegamos o saco. Massa. Não tem uma bomba. Não é danada. Coração, coração. Level up. É bom. E aqui ia ser bom se a gente tivesse uma bomba, cara. Mas estamos sem bomba. Mas estamos com uma taxa de vida muito boa. Tá, caves, caves. Vamos dar muita bola pra isso aí, não. Tomamos um dano ali. Que foi só meio coração negro. Estamos no lucro ainda. Ah, deu. Matou a maioria. Uma sala grande, esse ataque é bom, cara. Tá, vamos ver. Coração aqui. Que a gente não pode usar, na real, né? Beleza, outra sala limpa já. Tá, isso aqui é meio arriscado usar. Baú. O que tem pra nós aqui? Chaves, beleza. Ah, pegou legal ali o bagulho. Beleza, beleza, beleza. Falta já nessa sala ainda do item, né, cara? Que não achamos ainda, né? Tá meio complicado. Essas aranhinhas são um inferninho pra nós. Beleza, mais chaves. Quanto é chave, hein, velho? Batar o bicho antes de ele invocar as mosquinhas é melhor pra nós. Não é grande coisa ele invocar essas mosquinhas, né, cara? Mas... Tudo que der menos dano pra nós é melhor pra nós, né? Beleza, foi todos nós achamos na sala do item ainda. Vamos correr achar essa desgraça. Ahn... Vamos estourar isso aqui, só por chance de dar erro no processo, né, cara? E ir de cara pro bagulho aí. Vamos entrar aqui. O range desse triple shot tá alto, velho. Agora, se a gente arranjar uma foice, cara, nossa, a gente vai ficar muito top de linha. É, a run vai tá garantidíssima, velho. Vim pra esse lado aqui. Uma sala negra. Espera ela vir aí. A merda dessa aranha é isso, cara. É esse aleatório delas. Uma hora pra dar um saltão, outra hora dá um saltinho de merda, tá ligado? Agora não sabe o que ela vai fazer. Ah, tô meio dano. Não podemos ficar perdendo coração assim, velho. É muito... Muito ruim. Tá, o random buddy, tá ligado? Ele é um bichinho que vai ficar toda hora atirando de maneira diferente, velho. Como pode ver, ele tá atirando de várias maneiras diferentes. Aqui tem uma... Pedrinha ali que eu vi. Beleza, já pegamos aqui outro coraçãozinho. Perdemos um, ganhamos outro, né, cara? Tamo bem. Se tornar Gumpy também já seria uma puta coisa, velho. É só... Que sorte. E eu sei que eu abuso nesse boss aqui que ele tem espaço pra ficar atrás. Mas eu fico atrás, tô nem aí. Beleza, não deu Devil Deal pra nós. Nós podemos arriscar entrar na sala do terror lá. Na salinha do... Do bagulho. É um backtrack, né, cara? É voltar pro lugar de onde aqui já veio pela... Essa vai ser a terceira vez. Mas qualquer coisa que nos dê chance, cara, de... De conseguir uma coisinha um pouquinho mais decente, cara. A gente tem que abusar enquanto a gente tá com vida. Moon. Tá, vamos pegar o Moon aqui que no... Próxima sala aí a gente vai... Ficar de boa daí. Também rapidinho, vai dar pra desviar legal dos bagulho. Os tiros são bem grandinho. Então nós tamo no lucro, velho. Beleza, mais chave. Tamo abusado de tá aqui desse lado, né, velho. Abriu um pouquinho mais. Aí, moleque. Morreu. Só dá pra vir aqui pra baixo. Vamos ver se deu algum item interessante. Não deu nada. A gente tem que trabalhar com tudo que a gente pode aqui, velho. Esse é o esquema. Esses bichinhos aqui já são mais chatos. Tem que desviar deles e ir por trás deles pra conseguir matar, né? Pelo, aliás, tem pedrinha marcadinha aqui pra nós, né, cara? Beleza. Não, vamos entrar ali ainda. Tamo com seis chaves. Vamos, vamos, vamos usar aqui. Aí, garantido Devil Deal, velho. Uma bomba, caso a gente achar uma pedrinha marcada pra nós. Um coração. Por enquanto, nada de muito bom pra nós, né, cara? Tem que entrar numa sala sem saída, pelo visto. Vai danado. Vamos atirar de longe mesmo. Não tem necessidade de aventurar a moda louco, né, cara? Esperamos o ciclo das coisas aí. E tem chance daqui de ter uma sala escondida, velho. Vamos descobrir? Por coisa, eu tenho outra bomba pra lá. Outro treco, cara. Não tinha. Foi só enganação pra minha parte mesmo. Quase tomei o dano que não precisava tomar. Ô, droga. Oi, inferninho. Ah, aloprar, hein? Essa grana que eu ganhei não compensou muito pelo estresse causado pelo... O importante é não se apavorar, velho. Não tô vendo nenhuma pedra marcada enquanto tô atirando essa desgraceira aqui, né? Tá, tem dois caminhos. Aqui é uma sala de... Não, não tem nada de importante pra nós aqui. Tem só uma carta ali, de boa. Achamos. Numa sala bem feliz, na real, né, cara? Que essa salinha aqui eu não gostei nada. Desvia. Nós temos que desviar de tudo essas desgraceiras, cara. Não podemos se dar o luxo e perder mais coração. Senão a gente tá fudido. Luck down. Nossa, velho. Isso não é muito bom, não. Bambi, buddy. De boa. Vamos entrar aqui. Ah, grid, velho. Eu só tenho que me adaptar com a velocidade e os tirs desse louco aí, velho. Que boa. Bastante dinheiro. Se a gente achar uma shopping no próximo andar aí, a gente tá garantido de entrar aí. Dá uma olhada. Que boa. Eu achei minha sala do tesouro, achei. Vamos lá então. Esse infeliz, cara, é tipo o Krampus, tá ligado? Ah, droga. Eu posso aloprar com aqui por causa que eu vou ganhar um... Eu tô com 9 vidas, né? Então não vai ter muita frescura caso eu... Aceitamos. Eu posso morrer e pegar outra aqui. Pegamos aqui. Morremos. O que é que mais a gente quer aqui? Esse aqui aumenta muito meu dano, cara. Eu acho que vou ficar com esse aqui só. Apesar que esse bichinho aqui é bom, cara. Danada, morreu. Beleza. Duas chaves pra entrar? Vamos lá. Dois baú fodido. Eu tenho que me lembrar de usar esse Brimstone Boy ali, cara. Que ele vai ajudar. Dá uma penca de amiguinho aqui, né? Vai todos, velho. Ah, tô meio dano coraçãozinho. A, tá com essa... A... Essa é a Mérdice, de ter pouca vida, velho. Tá com pra levar pra levar elaetz de sonho hoje? Boa. Nada de valor ali naquela sala pra nós. Agora tem que passar longe do baú dourado, até achar nossa sala do... Ah, velho, isso vai ser um problema. Ah, nada de pedra marcada. Tá começando a ficar tensa a partida, velho. Ah, cara, o problema desses filhos da mãe aí é que ele solta... Muita balinha. Vamos lá, vem pra cá. Não achamos nossa sala do item ainda. Cacete, velho. Ah. Ah. Acima. Penetrativo shot é bom, cara. Ia ser melhor se fosse tirinho etéreo, tá ligado? Vamos lá. Ah, caralho. Tem que tomar muito cuidado, velho. Não, não. Ah, bosta! Eu tenho que dar uma gente achar alguma coisa que vai me ajudar aqui, velho. Ah, aqui tem uma sala pelo menos. Ah, mas sem chave. Beleza. Precisamos de uma pedra marcada. Ah, ali tem um... Espera aí. Fechamos bomba. Tinha uma sala sombria? Não. Que nojo, velho. Podemos talvez achar uma sala super secreta, né cara? Que daí é um pouquinho mais complicado de achar ela. Que ela não é interligada com nada, tá ligado? Ela seria mais ou menos tipo aqui. Ou aqui, né? Ah, cara, nada. Essa chave aqui, velho. Que nojo que dá não poder pegar ela. Ah, pisou reto em mim, velho. Eu acho que a gente tá meio fudido nessa aí, cara. E não tem mais o que eu fazer pra recuperar coisa aqui. E se ela decidir que vai pisar em mim de uma hora pra outra, ela pisa. Falei. Tá. Última coisa que eu posso tentar. Chance de sucesso extremamente baixa agora. Até que daí tem muito bom, velho. Só bomba e dinheiro. Eu tô fudido. Eu tô literalmente fudido nessa daí, velho. Não... Eu não achei pedra marcada nessa desgraça aqui. Eu não... Tô literalmente sem saídas. Eu posso estourar isso aqui pra ver se ela me dá uma coisa. Se ela me deu um inimigo aqui. Uma carta. O Justice pode me ajudar. Agora vamos ver o que tem naquele shopping maldito lá. Se tiver um coração a mais, tá ligado? Coração de alma pra comprar ali. Nós podemos se dar bem. Obviamente não tem. Mas tem um health up. Muito bom. Ah... Pegar isso aqui e ver. E vamos dar todo dinheiro, porque se a gente morrer aí, tá ligado? Se a gente morrer aí... Fudeu. Não tem o que fazer. Eu tô fudido mesmo. Pegar um coração aqui. Tem mais algum lugar de coração? Tem. Então eu posso arriscar. Ah... Ah, inferno. Isso aí, velho. Vamos pegar outro coração e vamos tentar. Basicamente tudo ou nada, velho. Não temos uma saída mais. Agora é isso. É ver pra crer. Pega aqui. Pega aqui. Beleza. Vamos estourar essas caveiras aqui também. Nada ali. Tá. É isso aí, velho. Vamos lá. Nós vamos poder tomar dois hits, cara. Se eu não... Se eu não hatear. Ah, tomei um hit. Vamos lá. Ui. Meu Deus. E óbvio que eu ia me ferrar no Krampus daí, velho. Não. Não. Isso aqui é meu dano, velho. Eu tenho que usar ele. Cara, volta. É uma briga, né, cara. Mas... Chance de sucesso de novo. Baixa, baixa, baixa. Ai, vai. 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 Isso aí resolveu dar tirinho, né? Os outros não deram tirinho. Por que que isso aí estão dando tirinho agora? Não, não. Não, não. Não. Eu posso usar ele. Não. 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 Morri, acabou, era isso, tentamos, tentamos, não conseguimos com o Judas, cara. Bom, então é isso, valeu pra todo mundo que assistiu aí, meus caras, dá seu like aí, comentar, inscrever no canal e, quem sabe, na próxima a gente consegue, né? Mas, na próxima aí, a gente vai pular de personagem, fazer um ciclo aí, beleza? Então é isso, obrigado mesmo, até a próxima e, falou!